Fala, pessoal! Hoje começa as semifinais da Sul-Americana. Hoje às 19h tem Cruzeiro e Lanús, amanhã às 21h30 tem Corinthians e Racing. E são dois confrontos entre Brasil e Argentina. Em Cruzeiro e Lanús temos dois times estáveis. Um Lanús que passou com dois empates na fase anterior e um Cruzeiro que, desde que chegou o Diniz, ainda não venceu. A estreia do Diniz foi o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, em que ele empatou. E no Brasileirão tem uma derrota e dois empates. Lembrando que o jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira, no dia 30 às 19h, lá na Argentina. E quem chegar à final vai enfrentar quem avançar entre Corinthians e Racing. Para mim parece inítido que o lado mais forte é Corinthians e Racing. Porque o Corinthians mostrou-se forte nas Copas, tanto é que chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Ah, foi eliminado pelo Flamengo, mas conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Vem de uma recuperação em desempenho e resultados no Brasileiro. Mesmo que ainda não tenha saído da zona de abaixamento, melhorou o desempenho com as contratações. Jogadores como Memphis, Garro, Carilho, André Ramalho, entre outros. E vai enfrentar, para mim, o time mais cascudo dessa Sul-Americana, que é o Racing. Porque o Racing fez uma campanha fenomenal na fase de grupos. E no mata-mata tem mostrado força, principalmente em casa. Tanto é que aplicou 6x1 no Atipat, nas oitavas de final. E aplicou 4x1 no Atlético Paranaense, nas quartas de final. E o Racing, novamente, vai ter esse fator de poder decidir em casa. O Corinthians, então, vai ter que construir o resultado no jogo de ida, jogando com o Racing. Porque lá, jogando não é o cilindro, vai ser complicado a coisa. E eu digo a mesma coisa para o Cruzeiro. O Cruzeiro seria bem interessante que já saísse com uma vitória para tentar administrar no jogo da volta. Mas o Cruzeiro, eu vejo que mesmo que não ganhe, dá para arrancar um empate. Tentar levar para os pênaltis, ou tentar uma vitória lá na Argentina. E a Sul-Americana vale muito, tanto para Corinthians como para Cruzeiro. Além de que vale muito também para os argentinos. O Lanús, se vencesse, ia ser um bicampeonato. Que ele ganhou em 2013 contra a Ponte Preta. O Racing é a competição grande que ele tem nessa reta final de ano. É uma chance de ir para a Libertadores. E seria um título inédito da Sul-Americana. E o Corinthians, a chance de o Corinthians estar na próxima Copa do Brasil é ganhando a Sul-Americana. Que como foi muito mal no Paulista, não chegou a nenhum mata-mata. E como foi eliminado da Copa do Brasil, e não tem chance de chegar no G6 do Brasileirão. A chance de estar na Copa do Brasil é estando na próxima Libertadores. Então é ganhando a Sul-Americana. Além disso, seria um título inédito. O Corinthians nunca venceu a Sul-Americana. O máximo foi uma semifinal, justamente quando ele perdeu para o Independiente Del Valle. Há alguns anos atrás, na semifinal da Sul-Americana. Ou também na última edição, que ele foi eliminado pelo Fortaleza. E seria uma forma de terminar com dignidade uma temporada tão difícil, que está na maior parte do tempo brigando contra o rebaixamento. E viu nas Copas uma possibilidade de ganhar um título de expressão. Sem falar que quem ganha a Sul-Americana, além de ir para a Libertadores direto para a fase de grupos, também vai para a Recopa Sul-Americana jogar contra o campeão da Libertadores. Já para o Cruzeiro, seria bem importante também ganhar uma Sul-Americana, porque além de ser um título inédito, o Cruzeiro nunca venceu uma Sul-Americana, seria retomar os grandes títulos. Porque o Cruzeiro passou por momentos horríveis, desde que tinha sido rebaixado em 2019, ficou 3 anos na Série B. Daí veio a SAF do Ronaldo, conseguiu que o time subisse para a Série A, mas não foi competitivo. Daí veio agora a SAF do Pedro Lourenço, e começou a ser mais competitivo, mas depois decaiu no Brasileirão. Então, ganhar uma Sul-Americana significaria voltar a ganhar um grande título, voltar a jogar Libertadores da América, então seria fundamental para o Cruzeiro. E eu gostaria de saber de vocês, quais são os palpites de vocês para esses jogos da ida entre Corinthians e Racing, Cruzeiro e Lanús? Para vocês, quem vão ser os times que vão avançar para a grande final? E tem algum favorito para ser campeão da Sul-Americana? E qual é a torcida de vocês na Sul-Americana? Deixem seus comentários, lembrando que esse vídeo tem oferecimento de nova marca e barberia independência, e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. E aí E aí E aí